A presidenta Dilma é uma personagem, uma liderança política da maior qualidade, do maior valor. Acontece que no final de 2014, começo de 2015, houve uma pressão pesadíssima do capital financeiro e da imprensa para que ela mudasse a orientação do governo, inclusive do empresariado. E a presidenta Dilma cedeu essa pressão, que foi mudar a orientação da política econômica, que foi trazer o Joaquim Levy e ela passou a acreditar que aquilo poderia, ou seja, se ela abrisse caminho para a direita neoliberal, aquilo diminuiria a pressão sobre o seu governo. Aí aquela história, você acaba dando mais sangue para os tubarões. Em vez de se aplacar a fonte dos tubarões, os tubarões querem mais e foram para cima dela. E ela aprofundou a crise ali, aprofundou pesadamente. Evidentemente, a presidenta Dilma é de uma qualidade oposta ao Temer, que é um golpista, e ao Bolsonaro. Mas na política econômica, ela tomou uma opção muito ruim, que acabou por romper, por empobrecer a população, aumentou o desemprego e a base social dela, histórica do PT, que são os trabalhadores organizados, se afastaram. Se a gente pega as pesquisas e vê a votação do Bolsonaro, ele ter ganho em regiões históricas do PT, como o ABC paulista, a gente nota essa transferência de votos. O que acontece? Claro que o Bolsonaro fez uma campanha suja, claro que ele usou da mentira, mas houve ali um problema sério de condução de opção da política econômica. Então, não é uma questão pessoal com a presidenta Dilma, uma pessoa inatacável sobre todos os pontos de vista. Mas ali, ela cometeu uma situação muito séria.